Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando a Epístola aos Hebreus. Hoje nós vamos focalizar na lição de número 3, o panorama da Epístola aos Hebreus. Vamos começar nessa lição o estudo propriamente da Epístola aos Hebreus. Uma vez que analisarmos isoladamente versículos e parágrafos da Epístola, vamos estar estudando a Epístola como um todo, focando em seus ensinos básicos. Por isso, cada divisão da lição usamos um gráfico que ilustra de maneira simples e clara todo o livro. E por isso que é importante que o aluno tenha acesso à plataforma digital do aluno e possa contemplar esses gráficos. Esses gráficos vão facilitar o estudo, evitando uma interpretação errônea da Epístola. O aluno deve ter em mente que a Epístola aos Hebreus proveu uma comparação entre o que Cristo é, o que Cristo fez e o que Cristo oferece. E o que o judaísmo era e o que o judaísmo fazia e o que o judaísmo oferecia. Embora preintensamente baseado no Antigo Testamento, o judaísmo rejeita a manifestação de Cristo como o Messias prometido nas Escrituras. Bem como rejeita também o efeito de sua obra. Jesus Cristo denunciou o judaísmo como uma religião falida e desprovida de visão divina, pois ensinava a salvação através dos sacrifícios e da obediência da lei. O escritor da Epístola aos Hebreus ataca esse sistema religioso comparando com a pessoa de Cristo e a sua obra com as cerimônias simbólicas do Antigo Testamento e suas revelações parciais. Por essa razão, o tema da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Na Epístola aos Hebreus, Cristo é apresentado como superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdócio de Arão, superior aos sacrifícios do Antigo Concerto e provedor do caminho da fé, que é superior ao caminho da lei. Portanto, nessa lição, nós vamos cobrir essas cinco divisões. Divisão 1, Cristo é superior aos anjos. Divisão 2, Cristo é superior a Moisés. Divisão 3, o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Na divisão 4, o novo concerto é superior ao antigo concerto. E na divisão 5, o caminho da fé é superior ao caminho das obras. Vamos então, divisão 1, Cristo é superior aos anjos. Hebreus capítulo 1 e capítulo 2 vai nos falar dessa superioridade do Filho de Deus aos anjos. Uma visão global dessa divisão, adiante da contínua acusação que os hebreus estavam violando a lei de Moisés, tinha então uma decisão muito difícil a tomar. Aqueles que o acusavam diziam que a aceitação da fé em Jesus caracterizava um desrespeito a revelação divina dada através dos profetas e dos anjos. Diante desse sistema de acusações, os cristãos judeus viam-se no dever de se posicionarem, continuar com Cristo ou voltarem à sua antiga religião, o judaísmo. Vamos compreender o dilema dos hebreus cristãos. O autor da epístola começa por afirmar que a mensagem sobre o advento de Jesus não é uma revelação diferente, mas o cumprimento da contínua revelação de Deus que alcança a sua plenitude na pessoa do Filho. O autor da epístola continua dizendo que assim como Deus havia falado antigamente de várias maneiras, na atual dispensação ele fala através de Jesus Cristo, o Filho, e prossegue dizendo que a manifestação do Filho é superior à mensagem dada pelos anjos. Por isso, seria desastroso rejeitar a mensagem de Cristo com base em comparações. Hebreus 2, 1 a 4. A maior parte dos versos do capítulo 2 explica por que foi necessário Jesus se manifestar como a revelação pessoal de Deus. Para que isso fosse possível, é dito que ele fez um pouco menor do que os anjos, a fim de poder assemelhar-se ao homem na sua carne e agir como sumo sacerdote a favor dos pecadores. Hebreus 2, 17 diz, Por isso mesmo conviam que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Por haver assumido a forma humana, Cristo pode compreender as nossas fraquezas, de sorte que após a ascensão e a entronização ao lado do Pai, ele continua intercedendo por nós. Vemos aqui como ele intercede por nós como nosso eterno e excelso sumo sacerdote. O diagrama que resume o panorama da Epístola aos Hebreus mostra a seguir que os anjos são colocados em posição de inferioridade a Cristo, pois estão abaixo de seu trono. Na Epístola aos Hebreus, o trono é símbolo de reinado majestoso e eterno. No Hebreus, capítulo 1, verso 8, está escrito, Mas do Filho, diz o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. O fato de os anjos estarem sobre o trono da majestade divina prova a posição de inferioridade de servos diante da pessoa de Jesus Cristo. E é muito importante a mensagem que foi entregue pelos profetas e anjos no Antigo Testamento. Entende-se que Cristo se fez superior aos anjos temporariamente apenas durante a sua humilhação, que culminaria com o sacrifício do seu próprio corpo, oferecido como propósito de redimir os homens do pecado. Então, na primeira divisão aí, Cristo é superior aos anjos, seu trono acima dos anjos. Você pode olhar a segunda, Jesus comparado com Moisés, na terceira, comparado com Arão, na quarta, do Novo Testamento, e os anjos abaixo do seu trono, tendo-se tornado tão superior aos anjos. Mas acerca do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Vamos aos exercícios do texto 1. Marque-se para certo e é para errado. Os que acusavam os judeus cristãos diziam que a sua aceitação de fé em Jesus caracterizava desrespeito à revelação divina dada através dos profetas e dos anjos. Essa afirmação está certa. Segundo, o autor da epístola aos hebreus afirma que a mensagem sobre o advento de Jesus não é uma revelação diferente, mas o cumprimento da contínua revelação de Deus. 3.3, a maior parte de Hebreus 2 explica por que os judeus estavam confusos e amedrontados. No diagrama visto no texto 1, os anjos estão colocados em posição de inferioridade a Cristo. Certo, Cristo se fez inferior aos anjos apenas durante a sua humilhação que culminaria com o sacrifício do seu próprio corpo oferecido pela remissão dos pecados da humanidade. Certo, então todas estão certas aqui as afirmações. Vamos agora ao texto 2, divisão entre Cristo é superior a Moisés. Numa visão global dessa segunda divisão, podemos notar que primeiro o autor fez uma comparação entre a revelação divina no Antigo Testamento que foi trazida por Jesus Cristo e através dos anjos nessa segunda divisão, ele vai fazer a mesma coisa, expondo, porém, de modo ainda mais específico aquilo que ele falava apenas de um profeta, Moisés. Moisés, considerado o maior de todos os profetas do Antigo Testamento, distinguindo Moisés como um dos mais destacados servos de Deus durante a dispensação do Antigo Concerto, a epístola aos hebreus ressalta que Moisés foi profeta, não apenas predisse ou apredisse eventos futuros. Moisés era tão somente um servo na casa de Deus, conforme Hebreus. Capítulo 3, verso 5, dizem, Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. E no verso 6, mas Cristo como filho. A lei, então, e o sacrifício foram estabelecidos como méritos do sacrifício de Cristo. O autor da epístola mostra-nos profundamente conhecedor da história dos hebreus, a chamar a atenção dos seus leitores para os fatos envolvidos na vida de Moisés, que foi o famoso legislador de Israel. Ele procura aqui estabelecer um paralelo entre o que estava ocorrendo com os hebreus cristãos e o que ocorreram aos hebreus que estiveram sob a orientação de Moisés. Durante a peregrinação dos filhos de Israel pelo deserto, eles foram movidos por incredulidade e rebeldia. Eles tiveram e até decidiram retornar ao Egito, lugar da escravidão, ao invés de continuar a jornada para a terra prometida, lugar do repouso. Os hebreus cristãos, por sua vez, estavam querendo voltar à prática do judaísmo, o que se assemelha com o povo querendo voltar ao Egito. A epístola aos hebreus afirma que hoje temos uma escolha semelhante, ou prosseguimos para o alvo da vossa vocação, que é a liberdade completa em Cristo, e ele mesmo nos encoraja a prosseguir e alcançar o repouso espiritual, tendo cuidado para não invalidar a nossa fé, voltando ao interior estado de servidão ao pecado. Cristo entregou-se à morte da cruz, para que livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E podemos ler isso em Hebreus 2,15. E livrasse todos com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Portanto, entremos, e aqui no panorama do quadro, na página 61 do seu apostila do aluno, você vai ver, depois do trono, indo para Moisés. A seta do diagrama desloca do trono para a ilustração de Moisés. E as duas tábuas contêm os dez mandamentos. As tábuas representam o conserto, o testemunho e os ensinamentos que Deus entregou por intermédio de Moisés. Essa divisão explica que a revelação de Moisés não deve ser considerada completa em si mesmo, mas apenas uma revelação parcial, predizendo a revelação total a ser trazida pelo próprio Cristo. Hebreus 3,5. Vamos aos exercícios do texto 2. Marque-se para certo e e para errado. Na divisão 2, o escritor aos hebreus fala apenas de um profeta. Moisés, o maior de todos os profetas do Antigo Testamento. Certo. Como profeta, Moisés apenas falou de eventos futuros. Errado. Moisés falou de eventos futuros, mas também falou de outras coisas. 3,7. Errado. E 3,8. A lei de Moisés e o sacrifício por ele estabelecidos são superiores ao sacrifício de Cristo. Errado. Novamente. 3,9. A epístola aos hebreus encoraja-nos a prosseguir e alcançar o repouso espiritual, tendo cuidado para não invalidar a nossa fé. Certo. Muito bem. Então, a 3,9 está certa. 3,10. E Moisés era fiel em toda a casa. Deus como servo para testemunhar das coisas que haviam de ser anunciadas. Certo. Vamos agora à divisão 3. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão. Vamos a uma visão global dessa terceira divisão. Nas divisões 1 e 2, foi explicado que as revelações do Antigo Testamento apontam para Cristo. Da mesma maneira, agora na divisão 3, nos ensina que o sacerdócio levítico era figura, o tipo, do sacerdócio celestial de Cristo. Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, teve sumo sacerdote para oferecer a Deus em seu favor os sacrifícios ordenados na lei. No Novo Testamento, Jesus Cristo, que é de Deus, veio do céu à terra, tomou corpo humano para nos salvar e ser também o nosso perfeito sumo sacerdote e mediador diante de Deus. Muitas pessoas perguntam por que foi necessário que Cristo assumisse a posição de sumo sacerdote. É que só ele estava apto a satisfazer dois requisitos, como sumo sacerdote celestial. Primeiro, era necessário que tal sumo sacerdote fosse escolhido entre os homens. Por isso, ele se fez humano, através do ato miraculoso da encarnação. Segundo, esse homem escolhido não podia ter defeitos. Só assim, ele poderia se apresentar como nosso advogado junto a Deus. Cristo teve de submeter-se à encarnação para preencher o primeiro requisito e viver imune e isento do pecado, a fim de preencher o segundo. Cumprindo o vaticínio profético, a vida sacerdotal de Cristo seria semelhante a de outro sacerdote da antiguidade, chamado Melquisedeque, o qual foi um tipo de Cristo nos remotos tempos do patriarca Abraão. Mais do que isso, Cristo seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e teria um sacerdócio eterno. E diz Hebreus 7,17, Portanto, se tecifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando novamente o diagrama do trono para Moisés, de Moisés agora para Arão, a seta desloca de Moisés, as duas tábuas de pedra, a figura de um sacerdote, em frente ao altar do holocausto. Ele está prestes a oferecer sacrifício pelos próprios pecados, antes de oferecer o sacrifício simbólico pelos pecados do povo. Nessa divisão, mostra o contraste que existe entre o sacerdócio de Cristo, que é o sumo sacerdócio celestial, e o de Arão, que é o terreno. Aquele sacerdote terreno de Arão não podia oferecer sacrifício por qualquer outra pessoa, antes de oferecer por si mesmo. Porém, Cristo, como é sacerdote sem pecado, Ele se ofereceu como sacrifício apenas pelo pecado do mundo inteiro, já que nunca teve pecado. Assim, o seu sacrifício não apenas cobre o pecado, como remove e anula completamente pelo perdão resultante da sua obra consumada à expiação dos pecados de toda a humanidade. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, efeito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Hebreus 7, 26 a 27. Vamos aos exercícios, assinale com X a alternativa correta. Assim como Israel, dos dias do Antigo Testamento, precisou de um sumo sacerdote para oferecer sacrifícios, Deus proveu, como mediador entre eles e os homens, seu filho Jesus Cristo. Letra C, seu filho Jesus Cristo. Foi necessário que Cristo assumisse a posição do sumo sacerdote ideal. O que ele fez, aqui, todas estão corretas. Pelo ato miraculoso da encarnação, sem qualquer impedimento, pois nele não havia defeito, e dando a certeza que ele apresentaria como advogado junto ao pai. Então, todas estão corretas. 3, 13. Obedecendo o vaticínio profético, a vida sacerdotal de Cristo seria semelhante a de outro sacerdote de antiguidade, chamado Melquisedeque. Por esse, vamos, todas estão corretas. Foi um tipo de Cristo nos tempos do patriarcado Abraão. Era rei de Salém, recebeu o dízimo de Abraão. Todas estão corretas. Vamos lá. 3, 14. O panorama da epístola aos hebreus. Mostra a figura de um sacerdote frente ao altar dos holocaustos. Ele está prestes a oferecer sacrifício somente por seus pecados. Está prestes a oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Está prestes a oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Letra C. Pelos seus próprios pecados. Letra C é a correta. 7, 26. Hebreus 7, 26 e 27 descreve Cristo como sumo sacerdote. Aqui, todas estão corretas. Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto que os céus, que ofereceu como sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Todas estão corretas. Vamos agora ao texto de número 4. O novo conserto é superior ao antigo. Hebreus, capítulo 8, verso 1, 10 a 31. Vamos a uma visão global dessa divisão. Os sacrifícios oferecidos sob a égide do antigo conserto eram providos de algum valor provisório, enquanto o de Cristo não se manifestasse. Porém, quando aprove a Deus manifestar o seu filho e determinar o seu sacrifício, isso tornou nulo e, ao mesmo tempo, aboliu os sacrifícios da antiga aliança. Desse modo, Cristo é não somente o sumo sacerdote junto ao Pai, mas é também aquele que pagou a penalidade dos nossos pecados por meio do sacrifício do seu próprio corpo, dando a sua vida e vertendo o seu sangue espiador e remedor. O sacrifício efetuado por Cristo é sumamente superior a todos os sacrifícios oferecidos anteriormente, porque em si mesmo satisfaz os seguintes requisitos. Primeiro, foi baseado no novo conserto. O antigo conserto exigia a morte do transgressor. O novo conserto estabelece que a penalidade por desobediência deve ser satisfeita antecipadamente. Foi isso que Cristo efetuou no cavuário. Cabe-nos simplesmente aceitar pela fé o preço da nossa redenção, pago bem antes que viéssemos à existência. Segundo, foi efetuado no céu e não num tabernáculo terrestre. O tabernáculo terrestre era apenas um tipo do original que está no céu, do qual Cristo entraria. Terceiro, foi superior a todos os outros oferecidos anteriormente e permanece até os nossos dias. O fato de que os sacrifícios do culto levítico precisavam repetir-se continuamente prova que eles eram incapazes de tirar pecado. Por isso, tornou-se necessário que Cristo se manifestasse em pessoa para aniquilar o pecado com um sacrifício perfeito e final por meio do seu corpo sem pecado. Vamos ao panorama do divisão 4. O novo conserto é superior ao antigo. A quarta divisão é representada aqui no diagrama por um pergaminho. Esse pergaminho é identificado como palavra novo, designando o novo conserto, o novo testamento, que foi selado pelo sacrifício de Jesus. Uma das diferenças básicas entre os dois consertos, o antigo e o novo, consiste no seguinte. O antigo conserto apenas indicava o estado de pecaminosidade do homem. Já o novo conserto fala da disposição de Deus em aniquilar o pecado daqueles que, por Cristo, achegam-se à sua santa presença. Hebreus, capítulo 8, verso 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto a ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Vamos agora ao texto e aos exercícios do texto 4. Relacione a coluna A de acordo com a B. Requer apenas que aceitemos pela fé a dádiva da redenção. Isso aqui seria a letra B, o novo conserto. 3 e 7. Era apenas um tipo do original que está no céu no qual Cristo entraria. Então, o tabernáculo terrestre. Letra D. Eram repetidos continuamente, provando não serem suficientes para tirar os pecados. Letra A. Os sacrifícios do culto levítico. 3 e 19. Indicavam o estado de pecaminosidade do homem. Letra C. O sacrifício feito por Cristo no Calvário. E 3 e 20. Fala da disposição de Deus em aniquilar o pecado daqueles que por meio de Cristo a chegassem-se a ele. Aqui seria o novo conserto. E aí, novo conserto. Fala da disposição em aniquilar o pecado. O novo conserto aqui, letra B. Letra B. Muito bem. Então, completamos todos esses exercícios. Vamos agora ao texto de número 5. O caminho da fé é superior ao das obras. Hebreus 10, 32 ao 13, 25. Uma visão global dessa última divisão, após comparar entre o antigo e o novo, esse último estabelecido por Cristo, o autor da epístola aos hebreus chama a atenção dos seus leitores para a importância de tomarem uma decisão. Precisavam decidir se voltaria ao judaísmo ou, a despeito do sofrimento, perseverariam em seguir a Cristo, mesmo sabendo que a vida cristã, no tempo presente, é firmada nas coisas invisíveis. Hebreus, capítulo 11, verso 1. O autor explica que o caminho da fé não é coisa nova, pois o Antigo Testamento registra a história de muitos destacados servos de Deus que decidiram seguir por fé, e aqui temos o maior capítulo de fé, Hebreus, capítulo 11. O autor da epístola continua dizendo que a fé dos santos do passado teve o seu cumprimento através daquilo que Cristo foi e fez, e que apesar de os santos do Antigo Testamento terem sido salvos antes da morte de Cristo, mas eles foram salvos por exercerem fé na promessa divina que era necessário que Cristo efetuasse o seu sacrifício pelo pecado deles para que pudessem alcançar a promessa. Em vista do grande número de fiéis e vencedores testemunhas do passado, o crente é estimulado agora a fixar os olhos em Cristo e não desanimar diante das perseguições que insurgem sobre aqueles que procuram viver em santidade diante de Deus. A perseguição é um dos meios que Deus usa para ensinar os seus filhos a uma vida de obediência e submissão à sua vontade. O autor também conclui sua afirmação com mais uma comparação. A ortoga da lei do Monte Sinai e o recebimento do Evangelho Monte Sião figurando a Jerusalém Celestial. A dispensação da graça iniciou-se diferente da dispensação da lei. Quanto à sua entrega no Sinai, ocasião em que os filhos Israel ficaram amedrontados, a comunicação do pacto que Deus fez com o homem através de Jesus Cristo, emite confiança e plena paz interior por intermédio do seu sangue. Em vista dessa nova revelação, o leitor da Epístola aos Hebreus é encorajado a viver cuidadosamente e a identificar-se com Cristo. A última divisão do diagrama agora é representada por uma seta em direção ao trono, simbolizando a majestade de Cristo. Lembrando-nos que as quatro primeiras divisões explica como Cristo veio à terra, ofereceu-se em sacrifício por nossos pecados, feito isso, ele agora está sentado junto ao trono do Pai, vive para interceder por nós e só mantendo a nossa fé na obra que Cristo consumou em nosso favor, é que um dia também seremos incorporados na Universal Assembleia à Igreja dos Primogênitos, Hebreus 12, 23, mas tem de chegados ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a Universal Assembleia à Igreja dos Primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos os espíritos e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Tantos que vivem sobre o novo conserto, quanto aqueles que vivem sobre o antigo, serão salvos e aperfeiçoados, não pelas obras, mas pela fé. Assim, viveram os santos do passado como estrangeiros, mas na esperança de habitar na vida, cujo fundamento e arquiteto é Deus. Hebreus 11, verso 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, porque aguardava a cidade que tem o fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Após comparar entre si o antigo e o novo conserto, esse em Cristo, o autor de Hebreus, convida seus leitores a tomarem um posicionamento decisivo, voltar ao judaísmo ou permanecer no caminho de Cristo. Certo. 3, 22. A fé, segundo o autor de Hebreus, é coisa nova, apenas vivido pelos servos do Novo Testamento. Errado. A fé, de acordo com o escritor de Hebreus, já estava nos antigos. 3, 23. Os santos do Antigo Testamento foram salvos mediante a fé no que Cristo que havia de vir. Todavia, era necessário que Cristo, se fizesse sacrifício, então aqueles alcançariam a promessa. Certo. 3, 24. A perseguição é um dos meios que Deus usa para ensinar aos seus filhos uma vida de obediência e submissão à sua vontade. Certo. Tantos que vivem sobre o novo conserto, quantos que vivem sobre o antigo, serão salvos pelas obras. Errado. Revisão da lição associa a colunar de acordo com a coluna B. 3, 26. Após esse evento, Cristo continua intercedendo por nós como eterno e excelso sumo sacerdote. Qual evento? Letra C. Sua ascensão e mitronização ao lado do Pai. 3, 26. Letra C. Era 3, 27. Era fiel em toda casa de Deus como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciado. Letra I. Moisés. Moisés. 3, 28. Não apenas cobre o pecado, mas o remove completamente. Aqui nós temos letra A. O sacrifício de Cristo. 3, 29. Era apenas um tipo original do que está no céu onde o novo conserto passou Cristo a habitar. Aqui letra B. O tabernáculo terrestre. Está sentado junto ao trono do Pai intercedendo por nós. Letra D. Jesus. Com isso, nós concluímos a lição 3 da epístola aos hebreus, onde demos uma visão panorâmica das cinco divisões da epístola, onde mostra a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o sacerdócio de Arão, a nova aliança, sobre a antiga aliança, e o caminho da fé, melhor do que o caminho das obras. E devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, tire 10, 15 minutos de intervalo, e logo nós voltamos para a lição de número 4, e a revisão do teste 2, que envolve a lição 3 e 4, da epístola aos hebreus. Oremos agradecidos a Deus. Pai eterno, graças te damos pelo teu Filho amado, que veio a esse mundo para nos salvar, e veio completar a obra da redenção de uma vez por todas, através de um único sacrifício. Te agradecemos pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e nós sumo sacerdote diante de ti. Pai, abençoa todos teus filhos e abençoa aqueles que assistiram, mesmo não sendo alunos, dessa epístola aos hebreus, o estudo, e que o Senhor desperte o coração do teu povo para crer e buscar a ti com toda a fidelidade, sem recuar no caminho da fé. Assim, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. e amém. Deus abençoe, você aluno, tire 10, 15 minutos, volte para a lição 4 e a revisão do teste 2.